Atenção, sétimo ano é só quem tem a capacidade de ajudar os outros. Bom dia! Bom dia! Muito bem, fico feliz de saber que vocês têm essa capacidade. Então vamos iniciar a aula de hoje ajudando uma pessoa que fez um pedido no nosso canal. Assim como vocês, existem milhões de estudantes pelo Brasil lutando para aprender divisão, multiplicação, subtração, adição. Então vamos ajudar uma pessoa que está aprendendo subtração e pedir o que a gente fizesse a seguinte conta. Valendo três pontos para a sua equipe. Mil menos setecentos e noventa e oito. Quanto que dá? Três pontos para a sua equipe. Três pontos para as meninas, resposta errada. Três pontos para os meninos, resposta errada. Quem foi que falou agora? Três pontos para os meninos, resposta certa do meu amigo Juan. Quem souber me ajuda, ok gente? De onde tem zero a gente tira oito? Não. Não. Aí não dá para pedir emprestado nem daqui, nem daqui. A gente pede emprestado desse um. A gente vai tirar um daqui. Aqui fica zero. E aqui fica quanto? Dez. Aí tira um. Aqui fica? Nove. E aqui fica? Dez. Tira um. Aqui fica nove. E aqui fica? Dez. É engraçado. Mas é como se a gente escrevesse o número mil como se fosse novecentos e noventa e dez. É isso mesmo. Novecentos e noventa e mais dez unidades. Tá? Agora. Dez tira oito. Dois. Dois. Até porque oito mais dois, ó. Oito. Nove. Dez. Tá? E nove tira nove? Zero. E nove tira sete? Dois. Dois. Até porque sete mais dois é nove. Ó, sete, ó. Oito. Nove. E vocês fizeram desse jeito aqui, foi? Tu fez desse jeito, Juan? Pedindo emprestado e tal. Mas olha, cara, eu queria muito que vocês aprendessem a fazer também completando. Porque completando você pode fazer de cabeça. Como é que é isso, professor? Explica aí. Eu vou explicar. Eu vou escrever aqui, mas o que eu vou escrever tu nem precisa escrever. Eu só vou escrever porque eu tô explicando. O que eu vou escrever aqui dá pra tu fazer de cabeça. Ó, tu quer fazer qual conta? Mil menos setecentos e noventa e oito. Sem pedir emprestado. Só de cabeça. Como é que é completando? Tu pega o menor número e completa até chegar no maior. Tipo assim, ó. Setecentos e noventa e oito. Põe mais dois, chega em quanto? Oitocentos. Oitocentos pra mil falta quanto? Duzentos e... A resposta. Repetindo. Setecentos e noventa e oito. Setecentos e noventa e nove. Oitocentos. Aí oitocentos pra mil falta duzentos. Então duzentos e... Dois. É só fazer completando. Se você gostou dessa dica, clique em gostei. Deixa eu colocar aqui de novo duzentos e dois, né? E deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tem que ter o joinha, não tem não? É, vai deixar o like e o like. Tchau, tchau, tchau.